Você quer emagrecer, mas não sabe por onde começar? Então eu separei pilares que podem te ajudar e serem o diferencial nesse processo. O primeiro hábito a adquirir é comer devagar, mastigar bem os seus alimentos. Isso aumenta o tempo da sua refeição e faz com que o estômago sinalize ao cérebro que já está saciado. Isso também diminui a ingestão de alimentos, ajudando na perda de peso. Respeitar a saciedade também é super importante. Você não precisa comer toda a comida do prato. Se perceber que já está satisfeito ou satisfeita, aguarde o restante da comida e consuma em um outro momento, por exemplo. Outra coisa que ajuda bastante é a escolha dos alimentos que você vai consumir. Coloque proteínas magras em todas as suas refeições, como ovo, peixe, frango, laticínios e leguminosas. Esses alimentos aumentam a liberação de um hormônio que promove a saciedade. E você sabia que o consumo de água também pode te ajudar a emagrecer? Isso ocorre porque a água participa de todas as reações do nosso metabolismo. E também ajuda a eliminar as toxinas do nosso corpo. Então fica com uma garrafinha do seu lado e se você não for muito fã de água pura, saborize com frutas ou com ervas. E olha só, nós não podemos falar de emagrecimento sem falar da movimentação do corpo. Praticar entre 200 e 300 minutos de exercícios por semana é a conta certa para emagrecer. Os exercícios físicos aceleram o nosso metabolismo, estimulando a quebra de gordura corporal. E existem ainda várias outras estratégias que podem te ajudar nesse processo. Se você quer saber mais, continue nos acompanhando por aqui. Obrigado. Obrigado.